Olá, terceiro ano! A Tia Maísa vai explicar a atividade 10 da página 113 de matemática que ficou sobrando, ficou faltando fazer. Como que nós vamos realizar essa atividade? Primeira coisa que nós vamos fazer é observar quais os números que tem na pirâmide e quais que faltam. Como que eu vou achar os números que estão aqui? Então eu vou começar pela base da pirâmide. Vejamos, como que esse número 163 apareceu aqui? Pela soma de 80 mais 83. 80 mais 83, 163. Como que o número 90 apareceu aqui? Pela soma de 75 mais 15. 75 mais 15, 90. Como que eu vou achar o número que falta nesse espaço aqui? Eu vou somar 83 mais 75 e vou colocar o resultado aqui. Então faço a adição, coloco o resultado aqui. Como que eu vou achar os dois números que faltam aqui? Depois que eu colocar o número aqui da adição desses dois, eu vou somar os dois números aqui e vou colocar o resultado. Para eu colocar aqui, eu vou somar 90 mais o número que eu coloquei aqui e vou escrever o resultado. Para achar o topo aqui da pirâmide, o número que resta, eu vou somar os dois números que eu coloquei aqui e vou colocar o resultado. Então o número que eu achei, eu vou fazer a adição e escrever o resultado aqui. Ok? Agora na página 114 tem leitura e interpretação de uma tabela com os nomes e a quantidade de bolinhas de gude de cada criança. Então aqui tem as bolinhas verdes, azuis, amarelas e lilases. A primeira pergunta da página 114 é, quantas são as bolinhas verdes das três crianças? Então eu vou pegar essa coluna aqui e vou fazer a adição. Vou pegar a primeira parcela, a segunda e a terceira e vou fazer a soma no caderno de matemática e escrever o resultado. B, quantas bolinhas azuis Nara tem A mais que Luiz? Então Nara tem 202 bolinhas azuis e Luiz tem 78. Eu quero saber a diferença entre essas duas crianças. Quanto que Nara tem A mais que Luiz? Então eu vou fazer a operação e vou colocar a resposta. Na letra C, quem tem mais bolinhas? Então pra eu saber, preciso fazer a operação de adição de todas as três crianças. Primeiro eu faço de Luiz no caderno, depois de Nara e depois de Nina. Então façam a adição e deixem o resultado que vocês vão precisar dele. Quem tem mais bolinhas? Aí eu preciso saber. Quanto a mais em relação aos outros? Então Luiz, quantas bolinhas Luiz tem A mais que Nara que Nina? Se eu achar que é Luiz. Se for Nara, quantas bolinhas Nara tem A mais que Luiz ou que Nina? E se for Nina que tiver mais bolinhas? Quantas bolinhas Nina tem A mais que Nara ou Luiz? E a última questão da tabela é, quantas bolinhas as duas meninas tem no total? Então eu preciso somar a quantidade que você já fez aí no caderno, né? Já somou essas quantidades das cores aqui. Então eu pego o total de Nara e o total que Nina tem de bolinhas. Faço a adição e coloco o resultado. Na questão 12, vocês vão ler cada sentença e se ela for correta, vocês escrevam. A afirmação está correta. Se não for correta, você vai escrever qual é a sentença que é a correta. E por exemplo, o número 898 é maior que 900, a afirmação está correta. Se não tiver, você vai escrever. Ele é menor, então você vai colocar no seu livro de matemática.